Agora com a mão direita, juntamente com a mão direita, fazendo os acordes Dó, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Fazendo um pouco mais lento, lembrando que temos que tocar no tempo 2 e 3 do compasso. 1, 2, 3. Lá menor. Ré menor. Sol. Dó. Mais rápido. 1, 2, 3. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Lá menor. É isso aí Bons estudos